Nós temos, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Então, o que é que a militância progressista, democrática, de esquerda, área de cultura, pleiteia? O que nós pleiteamos é construir um sistema à semelhança do Sistema Único de Saúde e à semelhança do Sistema Nacional de Educação. Nós queremos isso na área da cultura. É importante dizer isso. Por que razão? A área da cultura é uma área estratégica, porque nós estamos vivendo, sempre se viveu e agora estamos vivendo com muita intensidade o que se chama de guerra cultural. Não foi uma invenção de Bolsonaro essa expressão, já vinha de antes. Ele apenas recolocou com muita força, achando que ia nos derrotar. Nós acabamos derrotando boa parte das teses deles. Mas isso revelou para todos nós a necessidade, na área institucional e nos movimentos sociais, mas aqui o foco é a área institucional, são as prefeituras, são as eleições. Nós temos mecanismos para poder realizar um tipo de cultura ou manifestações culturais, falando no plural, que tem um conteúdo democratizante, humanista, libertador, antimachista, antirracista, anticlassista, que valoriza as manifestações populares, mas também faça uma releitura das próprias manifestações populares, porque algumas vezes elas vêm carregadas de preconceitos e de problemas que têm a ver com a manutenção ou não do status quo ideológico que nós temos no país. Então, não é uma questão simplória a área da cultura, não é o entretenimento que a prefeitura faz na festa de São João, no dia da padroeira, no carnaval, ou no fim de ano, no Réveillon. O entretenimento faz parte da política de cultura, mas a política de cultura não pode se reduzir ao entretenimento, ao lazer, que aí seria o rebaixamento do que as prefeituras têm que fazer. Entre Linhas Vermelhas Uma análise dos destaques da semana do Portal Vermelho Transcrição e Legendas Pedro Negri